E aí galera, a gente está aqui hoje em Pouso Alegre, Minas Gerais A gente está aqui na pracinha central Vamos dar um giro aqui Para mostrar para vocês aí O centro da cidade Muito boa a cidade aqui Vamos dar um cheiro ali, tem uma fonte aqui Depois a gente vai lá na igreja para ver lá E a cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais Uma rua desce aí Desce uma rua aqui E o centro da cidade, a pracinha central é essa A gente vai lá na catedral e mostra lá a catedral Uma pracinha com as árvores bonitas, antigas Aqui tem uma MCMIV, quanto que é isso aí em Romanos eu não sei Mas está escrito ali Tem uma festa aqui, de escola, não sei, de igreja Tem alguma coisa acontecendo aqui Uma imagem aí A gente vai passar por lá Porque por aqui está meio difícil Não acho que dá para passar a andar não Vamos passar por cá Pouso Alegre, Minas Gerais Que a gente veio mostrar para vocês aqui hoje A gente vai pegar aqui a catedral Uma cidade muito boa Que a gente está passeando aqui hoje Está aí a catedral Grande, né? Parece que está vendo A gente vai lá dentro rapidinho Uma cidade muito boa Aqui a gente sempre vem passear Mas é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de fazer um vídeo aqui Vamos entrar um pouquinho rapidinho aqui na catedral Que lá dentro é muito bonito Está acontecendo alguma festa aí A banda da polícia militar que está tocando ali Depois a gente vai mostrar um pouquinho lá Que lindo que é aqui dentro Que maravilhoso Olha A catedral aqui é maravilhosa, cara Muito bonita aqui dentro Que lindo, cara Que lindo, 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 lindo Quem não conhece Se tiver a oportunidade de conhecer Vem conhecer Que é muito maravilhoso a catedral Olha Olha Maravilhoso Realmente Aqui tem os vitrais Gola de Santo Antônio Não para Vou mostrar aqui um pouquinho Olha Os vitrais Maravilhosa a catedral Que lindo, gente Vocês não estão aqui Não estão Sentindo a emoção Que a gente está aqui Muito lindo aqui Maravilhoso Vou passar para o lado A gelada Que a gente vai Mais na frente Um pouquinho Olha que lindo Muito lindo Depois eu vou fazer uma oração Olha Olha o teto Que coisa maravilhosa As pilares Muito bonito mesmo Eu já tive aqui Outra oportunidade Vamos falar um pouquinho Um pouquinho mais baixo Olha Muito lindo Realmente Olha só É maravilhosa a catedral Aqui, gente Linda Perfeita A gente está chegando aqui Pro lado Perto do altar Olha que lindo Olha Olha que maravilhoso Que é Tem um preço Lá em cima Olha Vamos voltar aqui Tirar o zoom Aqui Vou mostrar aqui A cúpula Aqui Olha Vocês não sabem A altura Que é isso aqui Lindo demais Maravilhosa a catedral Aqui A gente deixa registrada Aí As imagens Aí Quem gostou Curte o canal Se inscreva Aí A gente gosta De mostrar Essas coisas Coisas diferentes É muito linda A catedral Maravilhosa Quem vier passear Aqui Em Poço Alegre Não pode deixar De passar Aqui Foi a melhor Parte do passeio Aqui A gente vai Lir pra fora Mostrar mais um pouquinho Mas aqui Dinto É maravilhoso Muito bonito Aqui O altar Aqui Vamos dar um giro Aqui Olha Olha aqui Aí O teto Vocês imaginam A altura Que é isso Maravilhosa a igreja Aqui A imagem dela Lá no vitral Não é a igreja A catedral De Poço Alegre Fica registrado Aqui Quem não conhece Pode vir conhecer Que é maravilhoso Vamos sair Aqui Uma última vista Muito linda Muito 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 Lindo Aqui Vamos lá Para fora Está tendo uma festa A banda da polícia Alguma coisa Sobre paz Alguma coisa Escola Polícia Um evento A gente vai pegar Um pouquinho Da lateral Dela Aqui Muito boa Cidade De Poço Alegre A gente já Sempre vim passear Aqui Olha É maravilhosa Vamos pegar Só uma tomada De frente Ali Para encerrar O vídeo Um evento Peço mais uma vez Sua inscrição No canal Para a gente Poder Continuar mostrando Essas coisas Diferentes Nos lugares Que a gente Passe Se você não Conhece Conhece Através Da minha lente Infelizmente Esqueci a câmera Quando a gente Está filmando De celular Pode ser Que não fique Muito bom Eu gosto De vídeo Curtir Mas esse Eu tive Que fazer Maior Vamos pegar Só mais Uma imagem Da fachada Apesar Que as árvores Atrapalhem Um pouquinho Está aí Olha Catedral De Poço Alegre Minas Gerais Para vocês Olha Muito lindo Já mostrei Por 500 Exato Caramba Que quem assistir Esse vídeo Vai gostar É maravilhosa E vamos terminando Aqui Que o vídeo Já está aí Com 7 minutos Eu não gosto De vídeo Muito longo Mas fica aí Registrada A nossa A nossa Imagem Aqui Da Catedral Então Fui Fui Fui